E diretamente do Braz em São Paulo, hoje vai ser a vinheta dupla. Olha com quem eu estou. Márcia Brandão Plus Size, é? Você quer calça lipo, tamanho Plus Size até os 70? Até os 70. Olha lá aqui, ó. Essa daqui modela tudo, Cacá. Modela tudo. Calça Prada também até os 70, é a precursora em calça Prada. Prada de qualidade, Prada bem costurada, tamanho Plus Size, você não encontra em outro lugar. Eu estou falando de Márcia Brandão Plus Size, diretamente do Morumbi, para o Braz, para o Brasil e para o... O mundo! Aí, é Márcia Brandão Plus Size. Roda a vinheta! E olha, como não é segredo, já fiz minha vinheta com ela, porque hoje eu vim trazer novidade. Qualidade. Qualidade e perfeição no que faz em Plus Size. E tamanhos verdadeiros. Verdadeiro. Aqui, realmente, é o tamanho verdadeiro, gente. O último vídeo foi um sucesso, né, Marcinha? Nossa, estouramos, estouramos com a boca do balão, né, Cacá? Como diz aquele ditado, a mãe está estourada, a Márcia está estourada. Nós arrasamos, né, Cacá? Arrasamos. Isso mesmo, Cacá. E uma calça dessa, aquela calça que está na moda lipo. A lipo? Já vamos começar com a lipo? Já vejo até o tamanho 70, Cacá. Olha só, essa lipo diferenciada tem esse detalhe na perna, esse zíper, Márcia? Esse zíper. Quem foi que disse que nós gordinhas não pode estar na moda, né, Cacá? Do jeito que as magras usam, a gente também usa, porque nós somos lindas. Lindas, maravilhosas. E olha, onde chega, chega arrasando, mulher encoderada. Chega arrasando, não chega chegando, né, Cacá? Márcia, a lipo, ela tem outras cores ou só essa cor? Essa tem um preto e azul marinho, Cacá. Preto e azul marinho? É as cores que nós usamos mais. Agora, a prada, temos bastante cores. Dá uma olhada nessa prada. Esse tecido só, Márcia, tem que ter o tecido prada. Esse é o verdadeiro, o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. E, ó, o melhor, veste até o número 70. Isso. Veste até o número 70. Olha, nessa cor, nessa cor. Certo, olha as cores. Preto e marinho. Estou mostrando essas cores, que é as cores que o pessoal não gosta de fazer, né, Cacá? Porque eu acho que a gordinha não pode usar uma cor bonita, só preto, preto. Não, eu uso é tudo, ó. Aqui a vida é colorida. Exatamente. Olha, fica comigo até o final, que eu vou mostrar lançamento, coleção. Porque tem um vestido aqui na vitrine da Márcia. E olha, pra falar onde a gente tá, gente, já vou te contar. É Shopping New Mall. É um dos primeiros shoppings aqui do Brás a trazer glamour. Isso mesmo. E se traz glamour, tem que ter... Trouxe Márcia Brandão, hein, peso. Gente, Corredor E, a loja é 159S. Tudo bem, meu amor? 159S aqui no Corredor E. É Márcia Brandão, plus size. E, ó, aqui tem um vestido. Tem muita novidade que eu vou mostrar hoje. Fica comigo até o final. Porque casaco TED? Casaco TED, só riqueza, Cacá. Olha só o nosso casaco TED. Olha. Gente. Na verdade, é um casaco virado sobretudo, né, Cacá? Sobretudo, não. Mas esse TED é diferenciado. Eu só gosto de coisa boa, Cacá. Gente, todo forrado por dentro. Todo forrado. Até o 66 esse casaco. Gente, ó, eu vou fazer, já que eu fiz em outra loja, não vou ser diferente, não. Eu vou fazer aqui na Márcia. Licença, Márcia. Não, eu vou pôr, porque aqui realmente é a cara da riqueza. Olha esse sobretudo. Eu vou pôr, porque, olha aí. Não, Márcia. Rico, né? Ele faz assim, Cacá. Eu fiz assim com riqueza, porque tem gente que tem o braço mais longo e não precisa gastar dinheiro com costureira pra fazer a base. Exatamente. Aí eu fiz isso, ó. A Márcia Brandão pensa em tudo. É uma riqueza completa, Cacá. E fica chique, fica diferenciado. Ferenciado, olha que lindo. Olha isso, que lindo. Gente, é preto, é cinza. Que coisa é essa, Márcia? Essa é um cinza. É um cinza, né? É um cinza. Olha só. Não, olha isso. O Brasil e o dela tem corte, estilo corte de alfaiataria, meio acinturado, né, Márcia? É, eu só gosto de coisa boa, Cacá. Já te falei. Olha, ó, pode dar uma olhada nessa costura, que ela faz essas duas costuras. Como que chama essas costuras, Márcia? Uma costura pra dar uma acinturada nas costas, né? Lindo, lindo, lindo. Gente, olha, preços, valores, tamanhos, cores, é nesse telefone aqui, ó. Corre lá na descrição, você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Márcia Brandão. Sabe por quê? Eu venho ligeiro aqui, eu venho pra trazer novidade. Então, todos os valores, consulta a nossa empresa. Isso mesmo, olha, sacoleiras, revendedores e lojistas, chama a Márcia Brandão aí, que eu te mando tudo direitinho pra você aí, no nosso WhatsApp. Catálogo atualizado. E olha, tinha que estar no Shopping Neumau, o maior centro de compra da América Latina, um shopping chique, arejado, com ar-condicionado. Aqui é tudo de boa e até a mão no coração. Aí, olha só. É muita novidade, né, Márcia? O que a gente tem pra mostrar mais? Mostramos o casaco, tese. Tem as camisas que tá um arraso, Cacá. Essas camisas, eu tava vendo, até o tamanho 70, do 46 ao 70. Olha o tecido. Pega lá. É Duna, Márcia. É um Duna mais chique. É o tecido Duna mais chique, com um pouco de relação. Mais encorpado. É, você viu? Olha, eu vou falar sempre pra vocês. Ela fala, eu repito bastante, a Márcia, ela preza pela qualidade do tecido, pela exclusividade. O que o tecido tem de melhor, de glamuroso, pra vestir as nossas plus size, pode ter certeza que é aqui em Márcia Brandão. É, tá. Eu gosto de coisa boa, menino. Eu sou uma pobrezinha que adoro coisa boa. Não tem problema, não. Gente, olha essas camisas. São camisas mesmo. Camisa. E, ó, o diferencial. Tem elastecs aqui na manga. Na manga. Aliás, no punho, né, Márcia? É no punho, é. É uma 3, 4. Falando dessa peça, hoje eu cheguei pra ela e perguntei assim, Márcia, você tá de cinta? Ela falou assim, não. É a roupa que me acentura. Mas é verdade, eu pensava que você tava de cinta. Gente, e aqui, ó, nessa, é um mullet, Márcia? Essa é um vestido. Um vestido mullet. Eu falei que é um vestido mullet. Ó, e ela acentura. Olha só, a princípio a gente dá uma olhada, pensa que é uma chamise, mas não é chamise. É um vestido mullet, de babado, muito balançado, muito sacolejo. E se você controla ela aqui? Você controla ele aqui, ó, ela tá com o microfone aqui, mas olha, gente, que lindo. É um viscolinho, Márcia? É um viscolinho rico, forrado. Todo forrado, todas as peças, a Márcia, tem um diferencial. É botão encapado, é forrado, é de amor. É a cara da riqueza. Eu gosto de coisa boa. Peça de boutique com preço de fábrica que na Márcia você encontra a partir de R$ 89,90. Até o infinito. Até o infinito. Pode ter certeza. Gente, mas eu tô te falando, é de glamour, é de qualidade. Vou mostrar pra vocês outros vestidos, outros modelos de... Tudo, tudo, tudo. Aquele tecido pipoca, Márcia, vamos lá. Esse tecido pipoca, ó, Cacá, pra você saber, é um tamanho 70 da Márcia Brandão. Gente, olha isso. Aquele tecidinho pipoca. E ele acentura, Cacá, de acordo com a barriguinha e disfarça a barriga, deixa modelado. Exatamente. E não deixa a pessoa grande, não. Exatamente. Ela vai deixando o seu corpo bonito, elegante e acenturada. E é um pipoca brilhoso. É um pipoca brilhoso. Todo com forro. Todo com forro, ó. Bem bonito, pra não marcar nada. Eu gosto de ver a minha gordinha elegante, Cacá. Elegante, gente. Olha o tamanho dessa peça, Cacá. Olha só. Gente, que... Essa é a mesma que você tá usando. É a mesma que eu tô usando. Pra minha gordinha linda, pra ela arrasar. Essa veste um 70, Márcia. Essa veste um 70. Gente, olha o tamanho desse vestido. Rico também. Olha o tamanho desse vestido. E olha o tecido, olha o acabamento. Botão forrado, gente. Eu falo pra gente. Gente, quem gosta de trabalhar com roupa boa, de qualidade, roupa boa, eu tô falando, é na Márcia Brandão. Márcia Brandão? Plus size, é? Aí, esse é o bordão dela? Então, olha. Entre em contato. Nós temos uma equipe pra atender vocês. A gente envia pra todo o Brasil. Você quer vir presencialmente? Sobe aqui. É Shopping, o Mal. É no primeiro andar. A loja é 159S. Tá? Tá aqui, ó. 159S. E o corredor é ele. Vamos falar de riqueza? Porque riqueza... Esse tecido aqui. Eu gosto de coisa boa. Olha. Olha esse vestido aqui. O toque de seda. Quem foi que disse que uma gordinha não fica elegante? Gente, que coisa mais linda, Márcia. Não esqueçam esse nome. Quem é a rainha do plus size do Brasil? É Márcia Brandão! Não tem outra. Não tem outra. Vamos... Ó, mostramos aqui na mão. Mas eu vou adentrar a loja pra vocês verem como é a loja da Márcia Brandão. Então, essas camisas que a gente acabou de mostrar, tecido Duna. Essa pipoca é de vender. Ela tem... Com elastano. A Márcia falou um detalhe. Ela tem elastano, dois bolsos, com a calça prata. Prada. Verdadeira Prada. Verdadeira Prada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A elasticidade disso aqui. Gente do céu. Só que mata qualquer gordurinha. Com certeza. Linda. Com certeza. E vai ficar com aquela aderência, né? Sim. Com aquela aderência ao corpo. Márcia, a gente já mostrou também os casacos TED forrado, acinturado. Muito bonito. Com esse vestido mullet. Botões encapados. Gente, o que que é incrível aqui na Márcia? Você não vê uma costura fora do normal. Você não vê uma linha sobrando. Você não vê nada. É perfeição, é qualidade, é... Márcia Brandão, plus size, hein? Aí. A mulher mais chique no plus size. Ô, Márcia, vamos já aproveitar e falar desse? Esse aqui é um vestido que eu faço ele direto. Esse aqui é aquele que eu mostrei. É tipo assim, é o queridinho, é o carro-chefe da empresa. Esse é o carro-chefe da empresa. Porque ele veste bem em qualquer corpo, Cacá. Aí tem mulher que diz, ah, eu não gosto de nada marcando na cintura. Joga ele mais pra aqui, ó, que ele fica bonito. Deixa a sua barriga soltinha, não marca. Maravilha. E deixa o seu corpo bem acinturado e bonito, Cacá. Bonito. Pode confiar. Esse é um casaco de moletinho? Esse é um casaco de moletinho verdadeiro. Sabe aquele com relaxante? Olha a qualidade, Cacá. Gente, o terceiro é muito bom. Até o tamanho 70. Deixa eu falar outra coisa pra você, Márcia. Eu vou fazer uma pergunta que nem tava no script. Uma vez eu vi ela comentando. Márcia, você também tem vestido de festa? Tem, na loja do Morubi, da nossa loja de varejo. Acho que eu tenho uma loja de varejo há muitos anos, que eu amo, e eu não deixo aquela loja por nada. Por nada nesse mundo. E lá tem do 36 ao 70, mas só na loja do varejo, Cacá. Você está precisando de um vestido de festa, um casamento, um casamento cerimonial, o que for pra ir nesse evento, é procurar a equipe da Márcia Brandão do varejo. Eu estou falando do maior shopping, do mais completo, um dos mais antigos, complexos de compras aqui do Brás, que é o Shopping Neumau. E a Márcia Brandão está aqui no Shopping Neumau. Então, vindo comprar no atacado, se não pode vir, pode entrar em contato em todos os telefones. No WhatsApp, na nossa loja de varejo é 3507-7433, no Morubi. Esse só serve pra loja do varejo. Ou então, deixa um recadinho lá pra Márcia Brandão. Gente, não vamos deixar de seguir ela, não. Vou deixar o Instagram da Márcia aqui, tá? Pra vocês verem que todo dia essa mulher é posta uma novidade. E quando vai ter um lançamento, ela já vai logo e posta pra você. Então, não perca a oportunidade de seguir ela no Instagram, não. Olha que linda. Ah, não, gente. Que linda. Olha que riqueza. Esse chamise que eu fiz pra usar com as nossas legs, Cacá. Ah, esse aqui é um tamanho G5, ó. Ó, de largura aqui é 1,80m, tá, Cacá? De quadril. 1,80m. 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 Tá vendo? Olha que riqueza. Linda, linda, linda. Gente, rica. Olha isso, que rica. Mais novidade, Márcia. Essa queridinha aqui que a gente vende pra caramba. Essa também é o único pra usar também com a leg. Fica linda, Cacá. Gente, fica chique demais com uma leg prada, com uma leg... Com a calça lipo. Olha essa outra que linda. Essa daqui tem duas dentro. É a nossa skafta também. Pra aquelas que gostam de riqueza, Cacá. Ó, essa daqui, tamanho, ela veste até os 70. Só é regular as costuras, que a gente já sabe. Exatamente. E tem elas em várias estampas, tá? Não, o melhor é o bom gosto da Márcia. Olha o tecido disso aqui, Cacá. Eu já vi você com desse ou não? Você já vi com desse? Não? Olha pra ir num casamento. Gente, olha que vestido lindo pra você ir num casamento, num cerimonial, numa reunião. Olha o tecido. Que tecido chique, Márcia. Que tecido chique. Eu falo pra tu que eu gosto de coisa boa, Cacá. Gente, é tudo forrado. Tudo forrado. É pesado. Olha. É um caimento perfeito. Não, caimento perfeito. Caimento perfeito. Nossa. Olha, esse aqui tá sendo os babados dos fidáceos. Esse já é reposição? Porque eu mostrei esse. Esse já é reposição, eu fiz bastante. Fez bastante? E ele chegou mais nessa cor. Gente, ô Sam, frisa esse bolso. Olha que isso. Esse detalhe do bolso. Olha só, gente. Que riqueza. Olha que riqueza. O melhor, a distância de botão, os passantes, ó. É bom. Não vai deixar você inconfortável, né? Não. Vai deixar... A Márcia se preocupa em tudo. Tanto no conforto da cliente, na segurança, no tecido, na qualidade, na costura. Isso, ó. É Márcia. Banda! Vamos mostrar mais. Olha essa daqui. É um linho, Márcia. É um linho. Olha essa, cara. Estampa de rica. Gente, que camisa chique. Olha que... Só que você tanto usa com uma calça, como usa com uma saia. Fica linda. Olha as estampas de rica. A rica gosta dessas coisas. Gosta. De glamour, né, Cacá? Exatamente, exatamente. E, ó, gente, até o tamanho 70. Tem algumas peças que vai até menos? Tipo 65, 60? Tem, tem algumas peças que vai menos. Porque depende do corpo. Exatamente. Eu não levo até o tamanho 70. Exatamente, exatamente. Pra falar nisso, a gente envia a partir de quantas peças, Márcia? A partir de seis peças para lojista e revendedor. A partir de seis peças. Só seis? Só seis, Cacá. Porque temos que seguir... É, vai conhecendo. Vai conhecer. Vai conhecendo as peças. Até ela comprar doce, comprar vitor, igual eu, Cacá. Eu comecei de pouquinho. É verdade. Eu comecei a fabricar, eu comecei a fabricar pouca coisa. Hoje eu já fabrico o emissidão de tecido. Graças a Deus. Tem que ser com o pé no chão. Exatamente. Olha esse casaco. Campeão de venda. Olha esse tecido. Ele é... Ele é um moletim com elastano perfeito. Márcia Brandão Plus Size trabalha até o número 70. Olha esse vestido de linho, Cacá. Olha linho com agotão. Linho bordado. Bordado. Olha essa manga. Gente, que lindo, Márcia. Isso é um chamis de rica, Cacá. Olha a mulher que usa isso aqui, Cacá. Olha que tecido de qualidade. Gente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, meu Deus. Eu estou apaixonado, Márcia. Olha essa cor no preto. Gente, olha esse no preto. Os botões. Olha só os botões. Sabe qual é o diferencial desse linho? Que é um linho macio. Macio, não espinha, não. Não espinha, não. Não espinha, menina. Só de noite na cama, o marido. Aqui é o mesmo. Somente. 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 Márcia, Brandão, não tem, olha, outra, não tem cópia, não, tá? Tem, não, menina, aqui, ó. Não, esse preto, Márcia. Olha o tecido desse aqui. Olha que riqueza. Gente, que vestido lindo. Olha que vestido lindo. Esse aqui, Cacá, para aquelas mais ousadas, mais estilosas, ela pode usar até com uma leg bordada e deixar ele aberto, sabe? Com certeza. Ele tem duas fendas do lado. Gente, lindo, com bolso. Ele é lindo, com gola, com botões. Aí você só botou três botãozinhos, deixa aberto, que eu tenho uma calça. Essa bordada que eu fiz, aquele bordado de rechilie, sabe aquela coisa de rica? Olha, rechilie, até o nome é chique. Coisa boa. Então, você tá lá no meu Instagram, esse look. Gente, então, ó, para falar nisso, confere o Instagram da Márcia Brandão, que tá aqui na barra do vídeo. Vocês vão se deparar com muito, ó, eu não mostrei nenhum terço do que essa mulher tem aqui na loja. Quem não gosta de bordado, gosta dos lisos. Esse eu tenho preto, cru e essa coca, Cacá. Gente, é lindo demais, é lindo demais. Mas, ó, o cru, deixa eu ver o cru, Márcia. Olha o cru aqui, ó. Olha isso. Olha esses botões, Cacá. Olha esse tecido. É lindo de qualidade. É lindo de qualidade. Não é lindo que espinha, não, pelo amor de Deus. É verdade. Olha aqui, que coisa. Lindo demais, lindo demais. Eu tô encantado aqui. Ó, ô, senhora, mostra aqui, senhora, ó. É animal print que você quer? É, a gente tem, olha isso. Os blazes e tanto liso quanto estampado. É muita estampa, é muita cor. Calça, olha isso, gente. Essa camisa é linda. Ó, isso é uma camisa. Isso é uma calça preta, Márcia. Isso é uma calça prada nossa. E com a calça lá, a lipo. A lipo. Fica bonita, deixa o seu bumbum maravilhoso, Cacá. Gente, olha, deixa eu te falar uma coisa. A gordinha que não vê, que não gosta das peças da Márcia Bredão, ela não tem bom gosto, viu, Cacá? Não tem. Porque minha coisa é boa, Cacá, minha coisa é boa. Não tem, não tem. Ó, gente, este, todas as peças que eu, todas eu levaria pra mim. Todas, 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 todas. Mas esse vestido tá demais. Esse vestido tá demais. Esse vestido, só em você usar, só em você pegar nele, né, Cacá, você já vê que a coisa é boa, né? Ela já tinha postado há uns dias atrás, eu falei, quero ver se Márcia não vai me chamar pra gravar aqueles vestidos de linho bordado. Márcia, chegou ao fim do nosso vídeo, mas eu quero muito... Quer levar ele pra casa, menina? Ela é tão gostosa, olha. Márcia, qual o recadinho que você passa pros nossos clientes? Gente, eu quero falar pra vocês que o nosso atacado, vou deixar bem frisado, que é pra revendedoras e lojistas do tamanho 46 ao 70. Não adianta aquelas pessoas que não sejam pedir preços, valores que eu não vou passar. Só quando realmente me comprova. Por quê? A Márcia Brandão, ela tem um... Ela trabalha com honestidade pra o nosso cliente que trabalha com as peças da Márcia Brandão, se sentir no maior conforto da sua casa. E eu só falo os preços pra quem realmente comprova, Cacá. Exatamente. Gente, quero explicar pra vocês. A Márcia Brandão, ela tem uma loja de varejo, ela até passou já o telefone. No Moro Vista. Olha, se você quer uma peça, duas peças, entre em contato com a outra loja de varejo. Ah, o preço só sai no valor que ela vai estar passando quando se é atacado. Aqui na loja, atacado a partir de seis peças. Tomamos variados. Então não adianta vir só curiar, né Márcia? Não. Márcia Brandão, a coisa que ela aprendeu com a minha mãe foi ser profissional. Exatamente. Então, gente, olha, você quer comprar, você quer começar a revender, não tem Márcia Brandão na sua cidade? Leve Márcia Brandão pra sua cidade. Chama que você não vai se arrepender. Ah, com certeza não. E quem que se arrepende, gente, em trabalhar com um modelo desse? Me fala. Então, Márcia, obrigada mais uma vez, meu amor. Beijo de bom. Não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Márcia Brandão Plus Size. Vem, beijos e próximo vídeo.